Seja uma carona um tos, Obras públicas mais, a dorira querendo mais, a dorira nem mais, eu falo até, você não vai assustar, eu vou explicar que vai, vai até a minha filha, vai até a minha filha, vai até a minha filha, 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 ai me司 empunda, nit jsou sentindo com a minha filha, a minha filha das fãs, com a minha filha, e está sucksatinho, hãi oituro e a dinheiro da roba, Turkey não vai, torna-se, mas então estima lendo, a notificação da delegada, não sei que a preparação do governo, a tomar ele ainda. O governo precisa de um infante, não tem livre. Lá hoje não tinha muita notificação, não é, tomaram o carro, e depois o governo vai lá, 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 lá. A aviso, porra, não. Depois o município lhe assa a notificação, fórum, lhe valerá, será uma flor de uma entrega. Quando lá foi cooperar a carga deles? Então, então a carga que não sai. Então, respeita também o governo, ou, então, a carga, lá foi respeita também o governo. Ele ainda ajuda, implementa, para não entender a relação do governo. Em kemudinha com a declaração, ele acabou lá, lá assim, e agora o ministério já fez já com a declaração do governo, número 13, 1 ministério. Dando se o raro Shirley me manda, nós nos apresentamos na benims, o ministério da Paralyma de las Transpositivas. Portanto, não pudessem em um governo que se fosse fantasma, mas que não estava tentando pesquisar o maldito, mas que não isso seria muito pequeno. Depois estava na cidade que queria escolher um ator e não estivesse aqui na cidade. Um ator com ele o direitinho e se reuni, depois estivesse aqui no dia para a polícia. Outra ideia é que o país também não estava se preocupado. Eu gostei. Depois de ir à frente, e também a gente achou que eu gostaria de que as pessoas estavam feitas no poder. Se eu gostaria de terem uma candidatura, de kese que eles sejam felizes, após a possibilidade de fazer uma janela de citação, não queria que não pudesse ir à frente, por isso, Deus inteiro. Linha do coração lá. Agora, se a turma do serviço e do terreno do Dr. Tratéca, então o Dr. Tratéca também se a turma. Se a turma, não é?